POP STATION Oferecimento Flytour A gente faz o mundo melhor Porto Seguro Conrad Ponta del Este Resort e Cassino TAP Portugal É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos Mais um POP STATION entrando no ar Aqui pela Band, nossa décima temporada Já foi inaugurada Semana passada, estamos entrando no ar No oferecimento de Flytour Viagens Uma das principais operadoras de turismo Do Brasil e junto Com o Porto Seguro e também com a TAP Portugal, terminaram as inscrições Do nosso concurso cultural, onde a frase Mais criativa, ganhará uma Viagem para Portugal com direito acompanhante E nos próximos programas, nós vamos Saber quem é esse felizardo Ok? Bom, nossa décima Temporada, eu disse, estreou E esse estúdio fantástico que vocês estão Vendo, caso perdeu o programa da semana Passada, foi um trabalho belíssimo De vários profissionais, mas o estúdio Teve a concepção do Adriano Stancati E da Daniele Guardini, que são dois Arquitetos mais do que premiados e Reconhecidos no interior inteiro E eles estão presentes Nesse exato momento no Casa Cor Campinas, que está tendo a mostra Esse ano também, e eu quero Apresentar um pouquinho mais do trabalho deles E daquilo que eles criaram Também lá no Casa Cor, a partir de agora Aqui no Popstation, vamos lá? Popstation Oferecimento Starbucks Pessoal, o seguinte, a partir de agora Você que gosta de arquitetura, decoração Design e tudo Que tem de mais moderno no segmento Vocês vão se deliciar com a minha conversa Com Adriano Stancati e Daniele Guardini É o seguinte, tudo bem com vocês? Tudo ótimo E é um prazer estar aqui com você Obrigada Na Casa Cor Campinas 2012 Na Casa Cor Campinas 2012 E eu, gente, estou muito feliz Porque na realidade, eu já falei para eles Eu estou realizando um sonho De poder trabalhar com o Adriano e com a Daniele Que é muito, mas muito antigo Desde a primeira mostra que eu vi Já faz muito tempo E eu falava, gente, precisava trabalhar com eles E eles, vocês já sabem Fizeram toda a parte do estúdio Toda a decoração É a parte de arquitetura do nosso estúdio novo A nossa décima temporada Isso você já viu Mas eu não poderia deixar De mostrar para todos vocês Mais algumas criações A gente vai falar de Casa Cor Mas antes, eu queria falar do escritório Guardini Stancati Arquitetura e Design Estou colando no cartão Porque senão tem uma loira que me mata Eu perguntei hoje para você assim Por que Guardini Stancati Não é o Stancati Guardini? Bom, lógico, primeiro as mulheres E a gente tem um respeito Na verdade, ela é a principal atriz do escritório E eu sou só um coadjuvante Eu também acho Porque ela tem um olho azul muito mais bonito Olha, Dani, vamos falar Vamos posicionar o escritório Eu sei que são 15 anos de muito trabalho Mas vocês são mais do que prestigiados E premiados Quando a gente fala de arquitetura e design Na nossa região Como nasceu tudo isso? Bom, eu diria que a gente fez Faculdade de Arquitetura juntos Então isso vem desde a faculdade Então assim, de formados Já temos 15 anos De escritório Atuando Mas já tem todo um tempo Antes que a gente já fazia os trabalhos Desde a época de faculdade E as coisas estão assim Estão indo realmente em uma fase muito boa Bastante trabalho E o trabalho tem sido muito reconhecido Então é muito gratificante É gostoso Trabalhar um casal Trabalhando junto Desde a época de faculdade Eu sei que no início é um sonho Mas depois pode virar tormento Se não tiver toda uma parte profissional O carinho já existe, é óbvio Mas se tiver toda a parte profissional E o respeito Como funciona essa união? Você sabe que o nosso escritório é muito eclético A gente faz desde mostras de interiores Trabalho de arquitetura de interiores Até grandes corporações Indústrias Hospitais Centros de treinamento Coisas bem grandes mesmo Então assim E a gente tem uma sinergia muito grande Porque eu faço uma parte A Dani faz outra Ao mesmo tempo A gente se interage um com o outro A gente está sempre sabendo O que um está fazendo E aí eu dou palpite nas coisas da Dani A Dani dou palpite nas minhas coisas E assim E é muito gostoso Assim, trabalhar junto Muito gostoso Cada um descobriu a sua área O seu Onde funciona melhor E é bem dividido Isso tem o respeito Então E não é uma coisa assim Tão dividida Isso foi acontecendo bem naturalmente Realmente a gente trabalha muito bem juntos Às vezes perguntam Ah, esse projeto quem fez? Se eu fosse, eu fosse Adriano Eu falo Todos os projetos são como filhos mesmo É dos dois É sempre dos dois Às vezes tem mais a cara de um A cara do outro Mas é dos dois Sempre tem O que eu estou fazendo Ele está a par O que ele está fazendo Eu estou a par E foi naturalmente Foi dividindo Essas obras maiores Mais corporativa Industrial Isso acabou E a parte mais residencial Decoração Uma coisa que foi Caminhando naturalmente Naturalmente É muito legal Porque, gente Quando nós Normalmente Acompanhamos Determinados profissionais Principalmente Nas mostras Que nós temos A gente sempre Acaba vendo Um ambiente Mais residencial No caso das mostras E a gente não tem A ideia Do quão pesado É o trabalho deles Na parte de arquitetura Na parte industrial E das indústrias Adriano estava me mostrando Alguns projetos Que você vai começar A visualizar na terra Na tela de centro De treinamento Coisas Que você fala Meu E isso está em Campinas E você fala Mas onde que está isso? Porque a gente Acabando não vendo Mas são coisas Muito grandes E é muito interessante O público Que encontra vocês Terem a dimensão Desse trabalho E a noção Muitas vezes De clientes de fora Que estão fazendo Trabalhos Principalmente Na nossa região Que é riquíssima Não é Adriano? E essa sinergia Que a gente tem E esses trabalhos Completamente ecléticos Um do outro Eu acho que nos faz Acreditar em desafios Então a gente escolhe Os nossos projetos A gente A hora que a gente Vê um projeto Que nos interessa Assim O olho brilha A gente fica Super emocionado Seja um projeto Pequenininho De um flat Ou sabe Um trabalho super pequenininho Ou um grande Uma coisa gigante A gente tem que Se apaixonar pelo projeto Antes de começar A fazer o projeto Ainda bem que vocês Se apaixonaram pelo meu Porque gente O estúdio está lindo Vocês que acompanharam E estão acompanhando Tudo isso O estúdio está maravilhoso Pop Station Oferecimento Galo Nero Restaurante Casa de Maria Bistrô Gente Depois do intervalo Voltamos Direto do Casa Cor Com mais Adriano Stancati E Daniele Guardini E quero fazer um grande Mais um grande agradecimento Ao Paulo Evans Do Cristal Estúdio Que fez a nossa trilha sonora Da décima temporada E ficou simplesmente demais Paulinho Mais importante do que tudo É captar aquilo Que a gente quer transmitir E você conseguiu Chegar na alma Do negócio A trilha ficou realmente Muito condizente Com essa cara nova Com essa proposta nova Da décima temporada Essa coisa da aurora boreal Essa abertura Mais do que sofisticada Enfim Eu adorei A nossa trilha sonora nova Então muito obrigado E recomendo pra todos Que precisam fazer seus jingles Trabalhos publicitários O Paulo com toda a sua equipe Do Cristal Estúdios É mais do que competente E capacitado pra isso Assim Fica também aqui Essa grande dica E você meu amigo Não sai daí não Depois do intervalo Volto com mais Pop Station Tchau 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 Tchau